Fórum de Esporto, o destaque ao associativismo desportivo no Minho. Fórum de Esporto. Muito boa noite, cá estamos nós para mais uma edição do Fórum de Esporto, este programa semanal e habitual da Rádio Entenda Minho, onde procuramos dar destaque às personalidades do desporto da nossa região, nas mais diversas modalidades. Hoje vamos nos dedicar à modalidade do tiro. Temos connosco José Peixoto, presidente do Clube dos Caçadores de Braga, e ele que é também ao mesmo tempo um dos principais responsáveis pelo engrandecimento do rico palmarés que o clube foi construindo ao longo de mais de 120 anos de história. É portanto o nosso convidado de hoje, José Peixoto, a quem eu agradeço desde já a presença e a disponibilidade neste Fórum de Esporto aqui nos estúdios da Rádio Entenda Minho. Antes de começarmos a nossa conversa, apenas lançar os avisos habituais, este programa está a ser gravado e posteriormente ficará acessível em podcast no site da Rádio Entenda Minho, também em formato vídeo em direto no Facebook do Jornal Correio do Minho, e também depois mais tarde no canal do YouTube da Rádio, e amanhã, quinta-feira, uma página no Jornal Correio do Minho dedicada ao essencial desta nossa entrevista, onde vamos estar então à conversa com José Peixoto, que é então presidente do clube desde 2017, ainda que a ligação seja já mais antiga, já mais e superior a 30 anos, não é? Sim, 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 é verdade. Antes de mais, deixe-me agradecer o vosso convite para estar aqui, para podermos falar um bocado sobre o tiro. É sem dúvida nenhuma um assunto que às vezes passa um bocado despercebido, mas não há dúvida nenhuma que é um clube que hoje tem uma determinada importância na nossa cidade, porque temos muitos jovens a treinar, e é um clube onde há saúde, onde há respeito, onde há educação, e aonde possivelmente seja o sítio onde há mais segurança com as armas. O facto de falarem de caçadores, fala-se nas armas, que é um problema, e até hoje vem um grande problema em relação às armas, mas é no clube de caçadores de Braga onde existe a maior segurança, porque em todos os locais do clube, em todas as circunstâncias que se possam utilizar a arma, existe sempre uma norma de conduta como deve funcionar em questões de segurança. E, portanto, é um sítio que realmente deixo aqui o convite para que qualquer cidadão brancairense possa ver e ver o nosso clube, porque realmente muitas pessoas de lá vão, ficam admiradas com a obra que ali está feita, portanto, em prol da cidade de Braga. Já agora, as instalações do clube estão localizadas em que sítio, especificamente? É Alto da Vela, via do Alto da Vela, São Mamede. É exatamente o caminho que dá de São Pedro deste a Espinho. O clube que neste momento, nessas instalações, tem quatro campos de tiro, não é assim? Temos quatro campos de tiro, falta a Câmara Municipal de Braga, falta de concluir o quinto campo, o contrato de permuta que fizemos entre os terrenos do antigo campo da ponte, com este novo empreendimento que está lá em cima, portanto, obriga a que seja feito o quinto campo, que é uma coisa que faz realmente uma falta muito grande ao clube, porque todas as provas internacionais de alto rendimento obrigam a cinco ou a seis campos e, portanto, é uma coisa que, de certeza, que é a Câmara que vai acabar por concluir aquilo que está prometido. Sr. José, estamos aqui a falar de um clube fundado em maio de 1900, portanto, completou há pouco tempo 124 anos de existência, um clube, um dos mais antigos do nosso país, Numa modalidade também de referência aqui em Portugal, portanto, é aqui um grande embaixador não só da região, como também da própria modalidade aqui do Clube de Caçadores. Claramente. O Braga tem levado o nome a vários pontos do mundo, em todo este percurso da vivência do clube, até 2013, sem grandes possibilidades de poder termos as nossas instalações, a capacidade de executar grandes provas internacionais, tínhamos os nossos atletas a fazerem realmente grandes provas, a serem grandes campeões em qualquer parte do mundo. Tivemos o Dr. Ferreira Capa, campeão de Europa, tivemos o Manuel Arantes, tivemos o Germão Fernandes, como vencedor da Copa de Ouro em Madrid, tivemos o Paulo Barbosa, um filho de Paulo Barbosa, um jovem, um jovem promissor, que por onde passa deixa ficar um sentido de querer e de sabedoria em relação a esta arte, e temos muitos mais jovens aí que realmente estão a dar uma indicação de amanhã podermos aparecer ao mais alto nível nesta modalidade do tiro. eu gostaria de referir de que a primeira medalha olímpica nacional é ganha no tiro. É o Armando Marques que ganha em Atlanta em 1976. Nos Jogos Olímpicos de Atlanta é o Armando Marques que ganha a primeira medalha olímpica nacional. Portanto, foi o tiro que a trouxe para Portugal. Portanto, é um aspecto bom e importante de ser salientado, obviamente. Falava que até 2013 não havia condições nas instalações para receber grandes provas. De 2013 em diante, o clube já foi organizando, já foi recebendo assim provas? Nós até 2013, portanto, o nosso clube como é que eu quero dizer? Criou-se, não houve, houveram várias tentativas de tirar o clube do velho stand-up onde para outros sítios. Só que nunca, isso nunca aconteceu. Porque as pessoas arranjaram ali uma comunidade de tal forma que não queriam sair, que era um sítio onde se ia tomar café, onde se ia jogar uma bilharada, onde se davam dois tiros, que ficava perto de tudo e, portanto, muitas pessoas com responsabilidade nunca quiseram abrir, nunca quiseram pegar, dizer, levantar o morto, como se costuma dizer, e, portanto, tivemos um período, aliás, o grande período de ouro, nós não tivemos condições dos nossos atletas, que eram muitos, de poder mostrar aquilo que era aqui nos nossos campos de tiro, porque, efetivamente, até essa data não tínhamos condições de prática de tiro. Nem questões de tiro e em questões de segurança. Chegou o momento em que as forças de segurança e a Câmara Municipal de Braga chegaram à conclusão de que não havia condições para continuar com a prática do tiro e, muito bem, e, portanto, fez-se este contrato de permuta. Nós cedemos as nossas instalações que são propriedade do Clube Caçores de Braga em detrimento do projeto que está feito lá em cima. Até porque essa questão, e já foi aqui aflorada pelo Sr. José, essa questão da modalidade e da segurança tem que estar sempre interligadas. Completamente paralelas. Sem isso não é possível ele praticar tiro. Claro que sim. Sr. José, como é que surge a paixão pelo tiro? A paixão surge, portanto, eu fazia todo o tipo de desporto. Eu, como estudante, representei a Carlos Amarante três vezes em Lisboa, nos 10 mil metros. Cheguei a correr com o Carlos Lopes, fazia parte da seleção de futebol da escola, fazia parte da seleção de andor da escola. Portanto, tinha determinado jeito para qualquer tipo de desporto. Acabou, chegou a idade, terminou, e portanto, há que arranjar outro hobby, que era aquilo que a gente gostava já antes de terminar o futebol, dar uns tiricos. E portanto, voltámos para aqui. A partir dali, em 1993, comecei a aparecer pelo clube de Castelos Braga e um dia o nosso, a grande soldado José Peixoto Rodrigues disse-me, rapaz, este clube precisa de sangue novo. E então, eu criei uma direção com gente nova, com o Germão Fernandes, com o Fernando Costa, com o Mano Carneiro, com o Martins, com o falecido Justino, e pronto, e a partir daí começou-se a criar um objetivo, a criar um caminho e foi até onde estamos, chegámos até onde estamos hoje. Sr. José, dentro do tiro há várias modalidades praticadas. Dentro do tiro há várias modalidades. Consegue-nos elucidar um bocadinho acerca disso? Completamente. Como sabem, o tiro ao voo terminou em Portugal, que era o chamado tiro aos pombos, isso foi, portanto, em 2000, em 2021 para 2022, portanto, a Assembleia da República terminou definitivamente com o tiro ao voo e, portanto, ficaram as modalidades a tiro com pratos e com eles. Dentro dos pratos temos o Fosso Olímpico, que é a modalidade de pratos mais emblemática do tiro aos pratos. É chegar, toda a gente faz tudo e mais alguma coisa para conseguir criar a pontuação, digamos, para que seja convidado pela Federação para chegar aos máximos para depois entrar no alto rendimento para ir representar Portugal nos Jogos Olímpicos. É extremamente difícil, mas todos os anos temos gente e jovens nos Jogos Olímpicos a representar Portugal. Sempre, quase todos os anos, quase sem exceção, nós temos gente lá a representar Portugal nos Jogos Olímpicos. Depois temos o Fosso Universal, que é um tiro aos pratos, de prática, onde a maioria dos atiradores se divertem nos fins de semana, nas provas de brincadeira, de homenagem aos amigos, de convívios, é na modalidade da Fosso Universal. Depois, o Compact Sport é uma modalidade que é mais ou menos todo o processo da movimentação dos pratos é uma movimentação muito ligada ao aspecto da caça. Portanto, há um prato que sai mais ou menos como o voar de uma paradis, há um prato que sai como um coelho, portanto, o torrente puxão fora, há um prato que vem de frente, como bem um touro, dá um pombo, há um prato que sai de trás, como acontece muitas vezes na caça a sair um animal da parte de trás. E depois, temos o percurso de caça, que é outra modalidade, se não for a modalidade que a nível das provas de competição de clubes que não seja a que traga mais gente. Porque tivemos agora no Clube Caçores Porto um campeonato de Europa de Compact Sport onde tiveram 500 atiradores de 42 países. E a nível de associados, como é que está a realidade do clube neste momento? Andámos, andámos dentro dos 400 associados, os mais associados, e portanto, não podemos, temos que fazer uma certa filtragem ali assim, portanto, nos associados, porque não, temos que, aquilo é uma família, o Clube Caçores Braga é uma família e portanto, às vezes, temos que dizer que não, porque efetivamente são pessoas que não reuniam as condições para poderem ser sócios. E portanto, os que temos, pensamos que mais virão, de certeza absoluta, agora com estas condições, e os que poderão vir, se eu conseguir colocar no Clube de Caçadores Braga aquilo que a cidade de Braga tanto precisa em questões das forças militarizadas. isto é, nós já temos um projeto montado, só estamos à espera que agora no próximo PDM saia daqui da nossa cidade, saia o SIM para podermos fazer essa obra, que é fazer uma academia com 10 linhas, onde eu tenho a certeza de que 80 a 100 militares por dia vão treinar, porque na nossa cidade as nossas forças militarizadas não têm um sítio em condições para praticar em tiro. Vão para a Frevença, vão para a Cabração, vão para a Viana, treinam aqui assim no nosso quartel, e portanto verificámos com as próprias pessoas a fazerem pressão para que se conclua aquela obra, porque efetivamente é uma coisa que quando nós nos 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 metemos nesta obra no projeto do Campo de Tiro, foi uma das primeiras questões foi colocar a situação de criar condições para que as forças militarizadas da cidade de Braga pudessem treinar o nosso clube. Uma espécie também de serviço para comunicar a comunidade. É verdade, mas com muita urgência, porque efetivamente temos as pessoas a pedirem para que se resolva esse assunto com muita urgência. E é um projeto que está mais ou menos já à minha volta. É um projeto que estamos à espera que o PDM nos permita fazer a obra, porque estamos sujeitos a esse impedimento. neste momento. Sr. José, voltando aqui um bocadinho atrás novamente e olhando ao histórico e ao palmarés do clube, recheado de títulos nacionais e internacionais nas mais diversas modalidades, tanto a nível individual como também por equipas, há sim algum título ou alguns títulos que tenham deixado marca que ainda hoje guardo com... Temos, nós temos... Há títulos que nunca mais esquecem, portanto, os campeões de Europa, os vencedores das taças de Portugal, que realmente a taça de Portugal é a taça-reia, como no futebol é a reia do tiro. Temos o Germano Fernandes com uma taça de ouro que não é todos os dias que se ganha uma taça de ouro. Estamos a falar numa taça de ouro, numa taça de ouro, numa taça que hoje anda nos 50 mil euros, coisa do género, né? Mas temos o Paulo Mocha, campeão de Europa, depois temos o Paulo Barbosa no Egito com uma performance numa competição de hélices excelente e depois temos o Ricardo André que a nível de tiro como um atirador de hélices para mim é dos melhores do mundo e, portanto... Ele que, e o Besso Choupa de Rupert, recentemente sagrou-se campeão europeu em representação da Seleção Nacional. Representou agora... Aqui bem perto, em Povidei. Aqui em Povidei, um campeonato muito bem organizado, é a nossa equipa portuguesa onde estiveram realmente os melhores atiradores portugueses. E também de fazer referência ao Júnior Rodrigo Barbosa, um jovem com 15 anos, também foi... venceu o prémio de regularidade nesse campeonato de Europa porque realmente o Miúdo esteve em todas, portanto é uma grande promessa para o clube Casona de Braga e para a cidade no tiro. É, de facto... O clube tem atletas, digamos assim, nos seus quadros com grande capacidade e qualidade. E vão aparecer muitos mais com certeza absoluta. E nos próximos tempos, quer dar assim nota das provas em que vão estar presentes? Nos próximos tempos é isto. Nós, para o ano fazemos 125 anos e eu tinha todo o interesse em fazer um campeonato do mundo de tirar as Elves em 2025. A dificuldade de ter que garantir à AFITASC, à Federação Internacional de TIRC como Armas de Caça, que é a organização que tem como filiados 68 países AFITASC, não é? Portanto, não estamos em condições sem o que o Indocão podia fazer. Portanto, apontámos isso para o fazer em 2026. este ano temos já no fim de semana tiro sexta, sábado, domingo e segunda, quatro dias de tiro, onde vamos ter aqui assim a prova do campeonato, a terceira contagem do campeonato nacional e a prova da Taça de Portugal. A Taça de Portugal é disputada porque foi o Ricardo André que o ano passado venceu para trazer para Braga. em setembro tem um campeonato de Europa de trapo 1 que é chamada a modalidade do trapo americano. Portanto, AFITASC escolheu o Braga para mostrar o campo de tiro aos atiradores de trapo 1. Portanto, esperam que, estão convictos que nós vamos ter uma prestação com uma capacidade de nos poder entregar o campeonato do mundo em 2026 e o tiro aos eles. Eu penso que vai ser um dos pontos altos do clube do castelo dos Braga. Era isso que eu lhe ia perguntar. A concretizar-se será de facto um... Não há dúvida nenhuma. Muito grandioso. Não há dúvida nenhuma. Eu, quando iniciámos o tiro neste novo campo, disse-o na Federação Portuguesa de Tiro que queria que Braga fosse a catedral do tiro aos eles. E não tenho muitas dúvidas de que hoje já é efetivamente. Mas sente esse reconhecimento também por parte da federação? Completamente. E de todos os atiradores. Toda a gente... Braga faz sempre um bocadinho de diferença porque toda a gente gosta de vir atirar na Braga. Quer para a hospitalidade que dámos da forma como também tratámos as pessoas. O acolhimento, claro. E também pela forma como os campos estão montados e muito bem organizados. No trabalho do dia-a-dia quais são as maiores dificuldades que encontra? Nós temos dois funcionários que já trabalham no clube há mais de 40 anos. Enquanto lá estiverem as coisas vão andando. Todos nós trabalhamos todos nós temos as nossas vidas profissionais e portanto o David e a Samirinha são as pessoas que estão lá em cima e portanto fazem o trabalho tudo aquilo que for necessário para que seja possível os atiradores chegarem lá a qualquer momento ou a qualquer hora a partir do horário que está destinado no clube Caçadas Braga nós funcionamos terças, quartas e quintas e sextas abrimos das duas ao Porto Sol ao sábado abrimos às dez até ao Porto Sol e no domingo abrimos às dez até ao Porto Sol à segunda-feira descanso do pessoal. E portanto Braga é um local onde todos todos os dias se dá a ter todos os dias se dão lá a ter É isso E há pouco já falou desse projeto que tem em mente para as forças militarizadas eu perguntava-lhe se há mais alguma ideia que esteja a ser germinada para poder ser colocada em prática nos próximos tempos A nossa ideia era se concluirmos isso e se concluirmos o quinto campo e a imprimibilização daquilo que falta que é uma coisa que está dentro do protocolo penso que há pouco mais a fazer no campo de tiro portanto não temos mais condições para muito mais mas penso que isso que era o fundamental a academia de tiro era 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 uma uma é uma obra para não só para servir a cidade e servir o serviço público como para servir de garanto também para quem vier para o clube de educação de braga em questões de condições económicas para aquilo andar Sr. José há aqui uma questão de pormenor que eu gostaria também de lhe colocar não é o mais importante tudo obviamente mas há aqui uma espécie de atualização que o clube deu ao seu emblema aprovado recentemente em Assembleia Geral creio mas explique-nos lá o que é que implicou esta atualização no emblema para quem nos está a seguir através do Facebook nós temos ali o emblema do clube colocado está em ponto pequeno mas creio que é visível é visível isto o que é que acontece é o seguinte nós tínhamos o nosso emblema o nosso clube tem muitos anos não é? como é evidente e portanto quando decidimos fazer o emblema para bordar o emblema para os atiradores o colocarem no seu colete verificámos que não estava explícito o emblema não estava visível portanto o cão não estava nada parecido com o cão e as letras daquilo não estavam em condições então lubei este assunto à Assembleia Geral metemos uma cabeça de um cão capaz pusemos três ou quatro emblemas para serem votados este foi o que foi em que os sócios votaram e portanto é este que fica e não há dúvida nenhuma que continua a ser um belo símbolo do clube do Caçadores Braga é para quem para quem nos está a acompanhar através da transmissão no Facebook e está agora em ponto grande o emblema do clube dos Caçadores de Braga lá está com o cão em cima e desculpe e eu fazer também a referência ao ano 1900 que foi um ano era uma coisa que não existia também no emblema antigo e fazer a referência ao 1900 que é efetivamente a data do nascimento deste clube exatamente há 124 anos de levar mais alto também a modalidade do tiro para terminar Sr. José eu sei que já deu um bocadinho já falou um bocadinho essa questão logo no início mas convidava-o também a deixar uma mensagem um apelo a quem nos está eventualmente a ouvir para que possa também juntar-se a voz e desenvolver esse gosto também pelo clube o clube do caçador das vagas é uma associação sem filhos lucrativos como é evidente mas que temos os nossos projetos na mente e o que nós pedimos é a todos os baracadenses e aqueles que possam ajudar em questões por exemplo de publicidade o nosso campo é magnífico tem uma visibilidade incrível temos hoje uma esplanada ao fim de semana com diversão que é espetacular para quem quiser ir no tempo de verão lá acima passar uma noite ao relente que é do melhor ver o pôr do sol que é uma coisa lindíssima no campo de tiro e portanto as pessoas que tiverem essa condição de poder fazer ajudar seja de que maneira for porque todos nós precisamos da mesma ajuda Fica desde já esse convite já agora relembrar a localização da academia Via de Bolo da Vela São Mameda Neste Braga Sr. José muito obrigado por este bocadinho estivemos então à conversa com José Peixoto Presidente do Clube dos Caçadores de Braga uma instituição uma associação já bem centenária 124 anos de existência uma das mais importantes ao nível do tiro no nosso país e também no panorama internacional o programa de hoje fica então por aqui já sabe amanhã no Jornal Correio Domingo teremos uma página dedicada e essencial desta nossa conversa com José Peixoto Presidente do Clube dos Caçadores de Braga deixem-me desejar-vos o resto de uma boa semana sempre na companhia da Antena Mi Fórum de Esporto o destaque ao associativismo desportivo no Minho Fórum de Esporto Fórum de Esporto